Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu adoro produzir e trazer para vocês, que é sempre um conteúdo informativo, mantendo sempre você atualizado e informado quando tem algum jogo original de graça, né? Bom, desta vez aqui, nós temos um jogo disponível para Xbox One e PC, que é o Omega Rally Temple Chief. Galera, esse jogo aqui estará de forma gratuita por tempo indeterminado, não existe uma data fixa, então amanhã esse jogo pode simplesmente não estar mais de graça ou daqui um mês esse jogo poderá não estar mais de graça, né? Esse jogo remete muito aos jogos arcade que tínhamos no passado, né? É bem interessante. Ele não tem exclusivamente o modo online, mas você pode simplesmente competir com seus amigos pelo melhor tempo da volta e etc, tá bom? Bom, de qualquer forma, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para que você possa também adquirir o jogo, tá? Bom, vale lembrar que ao você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, você será direcionado para esta página aqui, para poder mostrar para você que o jogo está completamente de forma gratuita, tá? O valor dele normal é de R$ 10,95, você terá 100% de desconto se clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Então, você irá economizar R$ 10,95. É bem interessante porque simplesmente remede muito conteúdo nostálgico e você terá bastante desafio para poder sempre completar as voltas com o menor tempo, né? Como demonstrado aqui, o jogo está disponível para Xbox One e computador. Se você tem Xbox One, não se preocupe que para você poder adquirir no Xbox One é muito simples, tá? Eu vou até tirar aqui minha facecam para poder mostrar para vocês. Basta você ligar aí o seu Xbox One como mostrado aqui, tá bom? E simplesmente seguir exatamente o que eu estou mostrando aqui para você, tá bom? Então, ir até a loja, tá? Uma vez aqui na loja, você clica no campo de busca, na lupinha, tá? E aqui no Xbox One, você simplesmente clica e digita o nome do jogo, tá? Sempre na loja, tá? Bom, uma vez digitado ali corretamente o nome do jogo, ele já irá aparecer aqui para você. Basta você clicar, como demonstrado aqui, o jogo já estará demonstrando para você que estará de forma gratuita, como mostrado aqui. É só você clicar em obter e automaticamente já fazer ali o download do jogo, tá? Não tem nenhum mistério, nada, tá? É só você seguir exatamente o que eu acabei de demonstrar aqui para você que tudo sairá super bem, tá? Somente isso. Bom, não existe nenhuma regra e basicamente um tempo, como eu demonstrei para vocês, específico, né? Para que você possa simplesmente seguir ou simplesmente ignorar. Você deve só pegar o game, então aproveita agora que você está vendo esse vídeo, já clica aqui embaixo e adquira o jogo. Clicando aqui embaixo, você será direcionado para essa tela aqui, tá? Aqui você pode sim logar com a sua conta Microsoft, que é a mesma conta que você tem no Xbox One, e clicar aqui no botãozinho de obter e automaticamente você já terá o jogo adicionado à sua conta, tá? Totalmente de graça, cara. Então, aproveite. Você já vai economizar R$10,95. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo e de verificar o sininho aí, para que você não perca nenhuma notificação em nenhum jogo de forma gratuita, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.